Fala galera, Isaac aqui e o Ivo está trazendo mais um vídeo para o canal de React E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a MC Pose do Rodo, Petit Guzazo Vida Louca é o nome da música, a produção é do Neo Beats Eu vi que ele lançou essa nova música dele faz acho que 4 horas pelo que eu vi ali Vamos ver como é que está, a Pose é brava né, a Pose é o cara do momento É claro que é porque acho que ele não está lançando tanto, o hype caiu mas ele não é muito bravo, tá ligado? Um dos mais bravos da cena do funk atual, vamos ver como é que está essa música 3, 2, não, desde já se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, comenta aí, vai ajudar aí Antes de tudo, 3, 2, 1, fui É Main Street né cara, é mesmo vei, já é com a Main Street do Orochi É mesmo só essa notícia, cabelinho, aquelas coisas, tá no shape Ei Eu já ouviu essa música Se foi ela Complexo Começou Main Street do Orochi Você é louco Ei Ei Boa, ele não é muito louco né Gasta 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 Meu Deus Caralho, é o piente lets busado Posso fazer nada, viva a vida desses ri Arrasta pra cima que eu vou te contar sem guido Passando lá, antes eles mandam em postar Fala que sou ganso, mas não calmo nada Toa na pista, na infra é brabo para me pegar EI E aí Muito bravo, hein? Malvadão! E o número da camisa, qual é? Foi rápido, foi rápido! Só pra lançar na Main Street, eu acho, né? Pra inaugurar, pra debutar. Muito bravo, hein? Cesar Gabiru. O MC Pose. Muito bravo, é? Muito bravo. Aquelas coisas, né, velho? O homem acabou de chegar na Main Street. Orochi, Peliqueste, Boys, Não vou lembrar de todo mundo agora, mas O bonde é bravo lá. E outros projetos, tô por vim. Até participação dos caras junto, Fit, etc. Então, não posso esperar nada mais do que Bravos, tá ligado? Então é isso aí, rapazes. Espero que eu tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau. Tchau.